Sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os alunos do curso de segurança de trabalho da Etebrax. Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao módulo profissional e online. Nesta noite estão os colos de Arapiraca, Boa Vista, Cabo Centro, Caruaruco, Raios Novos, Custódia, Escada, Garanhuns, Gravatá, João Pessoa, Olinda, Palmares, Palmas, Pareiras, Pinheiros, Porto Velho, Recife, Sapé, Seriense, Surubim, Teresina, Tianguá e Trindade. Tenham todos uma ótima aula. Bom, estamos mais uma vez aqui e nesta noite vamos estar falando sobre cargas perigosas. Então, desde a primeira aula, alguns polos já realizaram algumas perguntas e a gente deixou, direcionou para a aula de hoje. Então, fique à vontade, a Tati está ali aguardando a sua pergunta voltada para o tema de hoje, no caso, cargas perigosas. Coloca lá a Bíblia na tela da introdução. No século XX, diversos acidentes industriais envolvendo armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos. Havia muito acidente no Brasil e aí houve a necessidade de se criar uma regulamentação específica para o transporte de produtos perigosos, em função dos riscos desta atividade estarem presentes em todos os segmentos da sociedade. Então, no século XXI, aplicar os modelos de gerenciamento de segurança, saúde e meio ambiente, visando a melhoria contínua das operações e condições de trabalho, contribuindo para minimizar os impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então, hoje no Brasil, temos uma legislação específica para manuseio e transporte de carga perigosa. No passado, antes dessa legislação, estava havendo muito acidente e acidente com carga perigosa sempre é fatal. É um acidente que, muitas vezes, quando ocorre no navio ou quando ocorre na estrada, nas BRs ou até mesmo nas indústrias, a proporção sinistro é muito grande. Há alguns dias atrás, aqui no porto de Recife, numa embarcação que transportava combustível, gasolina, de Recife para Fernando de Noronha, era uma embarcação pequena, ou ocorreu um acidente, uma falha e teve duas vítimas fatais. Então, acidente com carga perigosa, quando ocorre, e a gente tem N exemplos no Brasil, geralmente são fatais. Então, o produto perigoso é aquela carga ou aquele produto que tem risco à segurança pública, ao ser humano e ao meio ambiente. Então, carga perigosa é quando tem um risco à segurança pública, ao ser humano e ao meio ambiente. Então, o profissional de segurança tem uma responsabilidade muito grande, porque você recebeu essa carga perigosa, só vai terminar a responsabilidade da empresa quando der o destino final. Um exemplo, o produto químico foi fabricado no Canadá, mas aí foi transportado para o Brasil, para uma empresa que vai usar como matéria-prima. Então, a empresa que fabricou no Canadá, a sua responsabilidade só vai terminar quando o produto químico ou a carga perigosa chegar no acabamento ou no destino final, ou na matéria final. Ali vai terminar a responsabilidade do fabricante. Então, veja aí a responsabilidade do fabricante, do transportador, do receptor e da indústria que vai trabalhar com esses produtos. Então, esse produto é considerado carga perigosa quando o fabricante fabrica esse produto, baseado na legislação, vai dar uma numeração que vai marcar aquele produto com as suas características. Então, se o produto tem risco à segurança pública, ao ser humano e ao meio ambiente, aí é considerado uma carga perigosa. Coloca lá, Billy, na tela, definição. Então, considera-se produto perigoso, aquele classificado e definido pelas portarias do Ministério dos Transportes, substâncias encontradas na natureza ou produzidas por qualquer processo que possua propriedades fisico-químicas, biológicas ou radioativas, que coloquem em risco a saúde, a segurança pública e ao meio ambiente. Então, tem aqui uma tabela periódica dos elementos. Então, alguns produtos é retirado diretamente da natureza e já é considerado produto químico. E tem outros que, em combinação, é feito outros produtos químicos. Por exemplo, o eteno com o ácido acético em junção, aí forma o acetato de vinila, que é a base da tinta, que é a base de outros produtos químicos que servem para a base de empresas que trabalham com tinta. Então, o van, o acetato de vinila, é a matéria-prima desses produtos. Então, outros produtos também, o butadieno, o normal exano e o exano, já é a matéria-prima de empresas que trabalham com borracha, borracha sintética. Então, a junção desses produtos aí, em laboratório, é confeccionado outras matérias-primas. Então, hoje, não podemos, o ser humano, a humanidade, não consegue sobreviver sem a química ou sem o produto químico. Para onde você andar, se você observar, a química está introduzida na humanidade. Billy, o vídeo está pronto aí, Billy? Vamos soltar um vídeo aí, falando sobre os produtos químicos. Pode soltar, Billy. A química é a ciência dos avanços tecnológicos que mais contribuem para o progresso da vida. Mas a química não está apenas na tecnologia, nos produtos sintéticos que utilizamos. O ser humano é um conjunto de reações químicas. Respiração é química. Digestão é química. Pensamento é química. Química é vida. A química aumenta a oferta de alimentos, de abrigo, de medicamentos, aumenta a expectativa de vida. A química está integrada na composição de quase todos os produtos fabricados. É a química que transforma a nossa vida. A química está em nossas mãos e nós nem percebemos. Ela está em tudo. No que podemos, nas facilidades do dia a dia, para lavar bem, é a química que resolve. A química também nos leva para passear. Graças à química, vamos longe. Pileus, estofamentos, painéis, faróis, pintura, para-choques e as mais diversas autopeças são produtos químicos transformados. A química está na comunicação dos componentes que nos livram ao mundo inteiro. A química na vitória. Para vestir bem, é a química que produz. Até a sua satisfação, tem química. A química da beleza. A química da paixão. A química da pesquisa. Do desenvolvimento.